Imagina o fundamento do Bitcoin junto com uma estrutura de Proof of Staking, onde você tem ganhos passivos. Esse é o Green Bitcoin. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala, povo rico! Tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso, não. Então compartilhe, deixe teu like, comente, chega a mais. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer a presença de todos. E acima de tudo, a galera que faz o plano de assinatura aqui por R$7,99 com aulas exclusivas para você arrebentar no mercado cripto. Então bora aqui comigo conhecer a Green Bitcoin. Esse aqui é o site, tá, pessoal? Lembrando que ele está em pré-venda nesse momento, aqui mesmo, no sistema próprio deles. Já com investimento bem alto, como vocês podem ver. Daqui 4 dias, 7 horas e 16 minutos, teremos aí, no caso, a mudança desse estágio, os tokens aí comprados. No caso, um token GBTC, ele está 0,9162 centavos de dólar. Você pode estar comprando com o BNB, o SDT, cartão de crédito e Ethereum, tá? E aí você pode estar comprando diretamente por aqui, conectando a sua carteira. O meu link de referência está na descrição, dá uma força aí e utilize ele, caso você acredite que seja um bom projeto. Assista o vídeo todo e, acima de tudo, analise o white paper. E, claro, se você decidir investir, coloque um dinheiro que, sim, você pode perder e desvalorizar, porque nós estamos falando aqui de um mercado de altíssimo risco, de alta volatilidade e é importante você ter gestão de risco no seu investimento. Bom, então ele coloca o seguinte, pessoal, o fundamento do Bitcoin, né? Juntamente com a arquitetura que nós temos hoje no Ethereum, que é o Proof of Staking. Então você vai ter a capacidade de gerar rendas passivas e, além de tudo, uma gamificação, onde você consegue decidir aí, né? É fazer as decisões dos valores do Bitcoin no mercado e, juntamente com isso, você pode ter upgrade aí nos seus ganhos passivos em Staking, tá? Então o Bitcoin apresenta um revolucionário Green Stake com elementos de gamificação, de jogo, permitindo recompensas exponenciais e bônus de tokens de até 100%, tá? Então muito bacana. Aqui tem o Green Paper, você pode fazer o download, eu vou estar mostrando para vocês. Então nós temos aqui o sistema da Coinsuit, onde mostra a auditoria, o KYC, o contrato auditado, tá? Tudo bonitinho, você já tem aqui a liberação na DexView, assim que for liberado, né? O token, ele vai estar já na DexView. E, acima de tudo, como ele coloca aqui, teremos já liberações em exchanges, tá, pessoal? Então isso mostra que o projeto pode chegar longe, bem longe mesmo. Então o White Paper, ele está em PDF, rapaziada. Então eu quero até pedir um grande favor para vocês. Caso você não entenda inglês, utilize o app Google Lens para você conseguir aí, no caso, entender certinho, tá? É muito importante que você leia o White Paper para você saber mais cada passo dele, tá, pessoal? Isso aqui é realmente muito importante, tá? Até para que você entenda como que funciona esse sistema aqui, ó. Onde você pega o token, coloca em staking, tem um sistema de gamificação para você poder utilizar o valor do Bitcoin, aumentando aí o sistema de staking, o período de staking e você tendo um claim, que pode chegar a uma bonificação de até mais de 100%. Então é bem interessante esse sistema, tá? Aqui eles mostram também a parte da tokenomia, 50% de pre-sale, 20% de staking, tá? 10% de rewards da comunidade, 7.5% de liquidez e 12.5% de market, tá? Então ele está mostrando tudo aqui, por que o Ethereum, por que você tem o sistema de colaborações, toda a parte do roadmap, tá? Então tudo aqui, como vai funcionar o sistema de swap e clan, onde tudo vai estar acontecendo no próprio ecossistema, tá, pessoal? Então, muito importante baixar o download, fazer o download aí do white paper, tá? Então o total aí já de staking, 5.029.000, 63% aí dos tokens já em staking, 115% de recompensa e 1.192.793 aí de recompensas em token, tá? Então como eu mencionei, comprar e fazer o staking agora, tá? Então você vai conectar a sua metamask e aí ele mostra aqui, você vai comprar o token, já vai colocar em staking, vai participar do sistema aí de gamificação para saber o preço do Bitcoin, né? Onde são aí uma forma de você tentar, né? Não descobrir, né? Mas participar, né? Dos preços do Bitcoin, aumentando o período de staking e aí sim tendo o sistema de claim, né? Então o Bitcoin se torna sustentável, o que é o Green Bitcoin? Então ele une o legado do Bitcoin e a blockchain ecológica do Ethereum, tá? Por quê? Porque o Bitcoin ele é proof of work. Para você conseguir produzir bitcoins dentro da blockchain própria dele, né? São os blocos, né? Precisa ter a mineração via computacional, tem que ter força computacional. E para isso você vai ter uma quantidade gigantesca de energia utilizada. Enquanto no caso do Ethereum, por exemplo, que é um proof of staking, a taxa de energia é muito baixa. Porque na verdade o que comanda uma arquitetura de proof of staking é a quantidade de tokens que estão guardados no sistema. Então quanto mais token eu tenho na blockchain em staking, eu consigo estar aqui auxiliando o ecossistema nas compras e vendas e mantendo o ecossistema estável ao ponto de você conseguir colocar novos blocos, né? Então é totalmente diferente a forma de trabalho, né? Então ele coloca aqui que as recompensas têm inclusive a parte de staking gamificado. É a primeira vez que eu trago um projeto que tem um staking gamificado, né? Normalmente o staking é só a renda passiva em si, mas aqui não. Aqui além da renda passiva tem o sistema de gamificação deles, né? Aqui ele fala, né? Se você perdeu a chance do aumento do Bitcoin, nesse momento o Bitcoin em 71.448 mil dólares, né? O próprio Ethereum 3.877, essa aqui pode ser uma boa oportunidade de você investir num token que está realmente bem barato, tá? Realmente bem barato, tá pessoal? E além de tudo você pode estar fazendo stake e ganhar ainda mais com o sistema de game deles, tá? Aqui ele fala passo a passo o que vai ser utilizado na tokenomia do projeto Pré-venda, recompensas, marketing, liquidez, como eu falei lá no white paper E também o próprio roadmap, né? O green map deles Então o lançamento de pré-venda, segundo passo stake previsões ao vivo Que aí no caso é a parte da gamificação, né? Do preço do Bitcoin Terceiro passo, lançamento de tokens, né? Indexes e SECs E quarto passo, ganhar recompensas, construir comunidade Estamos falando de uma DAO, né? Organização descentralizada autônoma Como comprar, então ele está ensinando para você, tá? Como você pode fazer a compra e como que você pode estar colocando em stake E as perguntas aqui E o mais interessante é que clicando aqui já em stake Você já tem aqui o stake funcionando, tá? As distribuições das recompensas ocorrerão em uma taxa de 1.5 tokens por bloco de Ethereum Essas recompensas serão distribuídas ao longo de 3 meses Quando o stake em Gamefield Green Bitcoin for lançado Então o saldo, ó, tá vendo? Você já consegue colocar em stake teu saldo, tá? Porcentagem de pool ele já coloca para você Todo um fundamento DeFi dentro do próprio sistema deles Recompensas estimadas em termos aqui, ele está dando 115% A taxa de recompensa é dinâmica, tá? Ela vai variando Aqui ele mostra as recompensas atuais, total de recompensas que você está colocando O total de recompensas em termos gráficos, né? Então tem tudo aqui já funcionando, tá vendo? Sacar tokens em stake Então você já consegue ter todos os fundamentos, tudo aqui dentro Em termos de mídia também, pessoal Muitos vídeos no YouTube Mas muita produção de conteúdo, tá? Tem muito artigo onde vocês podem aqui estar lendo Então, por exemplo, aqui, ó Na parte da Tecopédia, tá? Então você consegue ver aqui, ó, falando um pouco mais sobre o projeto Inclusive, aqui na parte principal do site Você tem também a própria Cointelegraph Falando do projeto Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Aí, ó Cointelegraph, né? Tem a Tecopédia, Inside Bitcoins Crypto News, News BTC Mas eu acredito que a Cointelegraph seja a mais forte, né? Assim, a mais falada Então, dia 10 de janeiro de 2024 foi lançado aqui Uma... Um artigo falando sobre o projeto Então, realmente, pessoal Tem uma tendência gigantesca de valorização esse projeto, viu? Green Bitcoin tem que ficar muito de olho nele Povo rico, adoraria ter o teu feedback Lembrando que eles têm aqui, no caso As mídias sociais Eles têm aqui o Twitter Para vocês poderem ficar cientes de tudo que está acontecendo Realmente muito importante que vocês tenham essa ideia Já são mais de 4 milhões de tokens aí, né? Então é legal você ficar ciente de tudo que está rolando E também o grupo do Telegram, tá? Esse grupo aqui para você também saber todas as informações Fazendo aqui a sua verificação Você consegue entrar aqui no grupo, beleza? Para tirar todas as suas dúvidas Bom, do mais é isso Quero aqui sempre deixar um forte abraço para vocês Lembrando sempre que o conhecimento enriquece E todos os links estão na descrição O meu grupo do Telegram também E tudo o que vocês precisarem Forte abraço, valeu Tchau, povo rico